Claro, Anitta! Anitta, a gente tá muito feliz de te ver aqui no Carnatal, nesse Carnatal que tá com uma roupagem totalmente diferente e aí a galera pediu pra te perguntar o seguinte, vai ter funk? Ah, com certeza vai ter funk, né? Na última vez a gente fez um momento histórico aqui no Carnatal Foi incrível, muito funk, paramos tudo, vamos fazer mais e mais, com certeza eu já trouxe minha amiga Leste aqui pra arrebentar no funk também com a gente, vai ser um super evento, um super show A gente tá com um Carnatal diferente, agora com 12 horas de festa, Anitta, termina o trio a gente corre pra dentro da Arena das Dunas e tem mais festa, tem mais evento, tem mais artistas O que você acha dessa junção de todo mundo, que é algo que você faz muito? Eu adoro, eu tô sabendo por mim, se eu pudesse eu ficava aqui até o sol raiar Nossa, vai ser uma delícia, você que tá aí e não conhece o Carnatal ainda, vale a pena porque é muito bom Obrigada, você tá linda Te admiramos demais e você é realmente uma artista completa que nos orgulha muito Obrigada, prazer Valeu, Carnatal é Brasil, Carnatal é você Já já ela passa